Cabra da Peste 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 Já mandou, desce pro inferno e só briga no cunhado Não tenho medo dessa fama de valente Se quiser me envia as forças, passe pro lado de cá Dê logo o foro, eu apago o candeeiro Rasgo o fole, furo o fumo e vamos enrolar O meu forró é de respeito e você vai sair no peito É só experimentar Dê logo o foro, eu apago o candeeiro Rasgo o fole, furo o fumo e vamos enrolar Amém